Galera, chegamos, o mirante da Rocinha. É isso mesmo? O mirante da Rocinha, rapaz? Caralho, isso, rapaz? Deixa eu ver aqui a criançada aí. Aí, quem tá de mansão, dá um grito aí. Ei, quem tá de mansão, dá um grito aí. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Cadê a cara, cara, não vou não falar. Onde é que lá no Instagram? Onde é que foi, Mano? Ei, YouTube, YouTube. É que lá no Instagram? Fala, que saudade de vocês, pai. Fala, que saudade dos menores aí. Fala, que desquebrada, rapaz. Saudade. A vela venceu aí. E aí, Mano? E aí, Mano? É artista, rapaz. É artista, rapaz. Graças ao teu canal, tô andando e hoje eu corro. Tamo junto, hein, pai. Valeu, hein. Já vem pra todo mundo. Tamo junto, pai. Deixa eu ir embora. Já demos tudo já, todo mundo de camisa aí, ó. Vem no gel. 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 Projetinho, Mano. Vem no gel. Cadê as camisas, Mano? Cadê, vem pra todo mundo aí? Não, não, não. Não, não. Camisa, camisa, camisa. Peraí, para. Deixa eu pegar a camisa ali pro molecada. Deixa eu ver se tem, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Pega a bad de dentro. Eu não tenho um cara, eu me tenho camisa. Camisa, porra. Vem pra ver a nossa lada, porra. Vamos pegar a grada, porra. Caraca, porra. Segura a cor daí, porra. É porrada, porra. Peraí, menino. Calma, calma, calma. Esse moleque tá vindo aqui por baixo. Me dá camisa, peraí. Peraí, peraí. Ei, não chegou ou nada? Olha a molecadinha, porra. Esse moleque aqui, olha. Ficou até sem camisa, Cranza? Ficou sem camisa, daí a minha, porra. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro aí, do lado. Olha o outro aí, do lado. Olha o outro. Olha esse pelo aí, olha. Ainda meio que é blindado, senão esse vídeo já tinha quebrado faz tempo. Meu Deus. Se não fosse blindado esse vídeo já tinha quebrado faz tempo. Criamos isso, parece uma criança na Porsche, cara. É direito e um velocífero, né? Sério mesmo. Olha as caras de... Né? Acho que você não tem a cara da Porsche, não, pai. Ele tem a cara do filho da Blazer. É. Ninguém nasce com cara de nada. A gente vai adquirir na cara ao longo do tempo. Você nasceu com cara de hornet, porra. Você com a cara de marginal dessa pragar. Mas a hornet é de favelada, pai. E a SW4 também não combina tanto. Combina um pouco. Combina mais um pouco. É. Nordestina é Hilux, pai. Não tem jeito, pai. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Nordestina é Hilux, pai. Toma um pouquinho pra frente aqui. Eu fico direito... Eu tô vendo... Eu tô vendo... Eu tô vendo ela sentada no... Ainda vê que ela é toda automatizada, né? Tem uma massagem, né? Mas se for lançar o bicho, pode fuder comigo. Sabe, bicho, uma pessoa bater, pô? Me respeita. É o carro ali, ó. Quer o dinheiro pra tu, não? Não, pá. Deixa agora eu tirar. Certeza que você não quer que eu tire? Certeza. Quer ajudar, não? Quer não. Certeza? Só não. Quer ajudar, não? Não, porra. Não, porra. Você tá indo errado, pai. Pera, pera, pô. Tá indo errado. Por quê? Por quê? Tá indo, porra. Não tô, porra. Quer ajuda? Vamos sair daqui. É isso, né? Bota cinco. Certeza mesmo? É. Vai bater, porra. Tá errado, pai. Tem que ir de ré. Quer ajuda, pai? Isso. Eu te ajudo. Quer? Você consegue? Você acha? Ô, não sai daqui, homi. Ai, inferno. Acabarra não sabe? Ele é nervoso. Ele é nervoso. Ele é nervoso. Vixe Maria, eu vou descer pra te ajudar, pô. Meu Deus. Mais um pouquinho. Tá bom. Não era nem... Era pra você ter ido de ré, porra. Um. Um. Vai mais, vai. Tá bem? É. Uma irmãzinha só me dirigir, não, porra. Uma Porsche Cayenne. Tá blindada. Aí! Essa é blindada, cara. A galera do canal Alope, quantas vezes tu grupou o carro Caindo e brindada Você viu Você viu a galera aí atrás de camisa, né É o seguinte, rapaziada, eu tô arrumando as camisas aqui Que eu ainda tenho na mansão pra distribuir Vou distribuir aqui Na quebrada de São Paulo Logo menos eu vou estar distribuindo Eu queria agradecer a todo mundo que tá junto Quero fazer com que esse logo Seja visto, seja lembrado Pra eternidade É uma parada minha, né, mano Sonho meu, tá ligado Acho que ninguém pode desacreditar do sonho de alguém E muito menos, né, da risada e tudo mais Tô fazendo um trabalho muito legal Acho que eu nunca vi alguém fazendo Tipo, dando camisa pra galera, tá ligado Isso é o modo de retribuir todo o carinho que você esteve por mim Cada comentário, cada like Cada, tá ligado, cada bronca que eu levo também É só a glória Eu faço pipa também, tá ligado, rapaziada Aí, ó Brinde A parada toda, mano Quero ver todo mundo de mansão maromba, tá ligado Fiz a brincadeira do pix aí Trezentão, mano Enquanto eu aguentar Vai fazer pix aí, mano Pega um Vê os comentários Vou pegar o muro da avó Mano Tô, guru Isso aqui eu Gravo um vídeo, né Isso aqui é o número da minha avó Pum, pá Fiz aí E a gente faz a parada, tá ligado Faz, pinta legal O logo da mansão tem que estar lá Obviamente o logo da mansão maromba Igual a gente tá, né Nos vídeos aí E marcha, mano Pintou na rua é marcha Bora fazer esse murão aí Todos os estados tem um muro pintado, mano Trezentos contos Pique só me marcar na postagem Né Eu sei que tem comércio também Pode fazer o logo da mansão Se Deus quiser Foi um comércio da hora A gente visita Da hora que eu digo Se eu tiver a oportunidade De estar pela quebrada de vocês Aí eu visito Tiro uma foto Então a gente vai manter contato Né Você vai ter meu insta Uma mensagenzinha E bora fazer acontecer, mano Tô fazendo a minha parte